Não pode me apurar, não pode me apurar Não foi na realidade, não foi na realidade Agora, vai, vai, você é minha roupa Primeiro papo, hein, mano Né, isso Primeiro papo, hein, mano Né, isso Primeiro papo, hein, 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 isso Primeiro papo Primeiro papo, hein, isso 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.